A comida já chegou, hã? A comida já chegou A próxima vai ser pior Vamos Brasil, bora pro Catar, causar terror e arrepio Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pô Batalhar contra o problema O choque pede o ensino a morrer Natália, o jantar está pronto De quem você gosta mais? Eu ou seu pai? De alguém não precisa usar a máscara A comida vai te pegar rapidinho Máscara De mil anos Deixa pra lá Obrigado pelo direito de inscritos Obrigado pelo direito de inscritos